Tá tranquilo, velho. Tá bem tranquilo. É só botar fogo que ele fica paralisado e a... Tá, então me dá um pouco de combustível. Dá pra... Oxi. É o que usa pra reparar, tem que botar lá? Não é não, cara. Peça de ferro? É, velho. Que sala muita besteira. Vou pegar a folha desse farm aqui, não vou parar ali mesmo. Eu também vou pegar, DP. Vai, que sacanagem. Parar de farmar gasolina e as paradas porque é foda, velho. É de doente. Pô, já parou a horda, viu? Sim. É que a gente voltou meio moscando, velho. Se a gente tivesse voltado atento, eu não ia gastar as gasolina. Se tivesse semente, vai aí, vai arrumando aí, tá? Tá. Martelo de mim, gente. Martelo de mim, gente. É só o martelo de mim. A máquina... Tá pegando folha aí, BT? Tô. Também tô. Tem uns bichos atrás de Tully mesmo. Ih, atrás de mim, porra. Ué, a horda veio mais forte, agora o que aconteceu? Foi a The Last Horda. The Last Horda, BT. Corre, BT. Tem que trazer pra cá, onde pega aqui o hit bem, ó. Tá faltando. Foda. BT, não tá de boa descer. Eu perdi minhas coisas aí. Meio pra tu aqui, vai dar bom. Tá, é. A escada... Ué, onde esses caras estavam, velho? Eles fizeram tudo de uma vez. É, porque eu acho que vocês tão correndo fora e tão levando pra longe os bichos, tá ligado? Acho que não. Os bichos... É, é. Agora que a gente desceu que atraiu pra cá, eu acho. Estavam mó longe, BT. A gente desceu atraindo. Pancada de equipamento, fio elétrico, modificações. Pô, vou ficar na bicicleta até acabar, porque meus itens tão tudo na empate. Tem folha, H1. Tem que não vai dar pra botar pra render lá agora, não. Tem que ir pra armadilha. Tem que ir pra armadilha. Aonde? Lâmina de alteração de armadilha. Porra! Porra! Porra, porra, velho! Oxi! O que que tá andando? O BT, tu tá... Ué, o bicho tá atirando em nós, cara. Tô atirando e nem o que tá acontecendo. Ficou a torreta. Tira a munição da torreta. Tira a munição da torreta rápido. É a rebelia da... Das máquinas? Das máquinas. Tirei. Porra, a torreta sarrou nós. Acho que não era a torreta não, velho. É a torreta, garotinho. Pô, só... Basta ver. Anel de borracha. Caraca, revelação aqui, velho. Pô, tá pegando fogo aqui tudo, velho. Dá uma reparada aí, Lima. Medala. Meus inimigos estão lá embaixo. Meus inimigos estão lá embaixo. Ah, ele quebrou aqui, velho. Quebrou o martelo. Acabou, velho. Acabou. Acabou. Estão rolando. Vou contar pra vocês. A nossa própria catapulta atacando a nossa base. Porque os que estão aqui embaixo, velho. Ó, cuidado, galera. Repara aí, repara aí. Tá tudo em chamas. Ó, vou ter que chamar os caras pro outro lado, galera. Me dê de sorte, velho. Aqui. Ó, Liminha. Tu que tá a capa. Agra uns caras aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega meu negócio de fogo aqui. Pega uns rangos e chama eles pra ali, ó. Pro lado daquela escola ali, ó. Pega aqui meu negócio de jogar fogo, ó. Pera aí. Mas aí é assim. Que eu não consigo voltar daí. Vai conseguir voltar não. É um projeto de chamar os caras, velho. Só chama os caras aí e vai, velho. Vai pro lado daquela escola ali, ó. Mas por quê? Qual é o gol? Pra gente atacar eles, velho. Vou botar a bala na torreta. Aqui eles não atacam, ó. Aqui é o ponto cego. Porque eles não tomam hit. Aí tem que botar aqui. Tem que botar um daqueles negócios de atacar estilo... É... Cara, eu vou botar muita armadilha aqui na próxima rodada, velho. Não vou deixar os bichos ficar aqui mais, velho. Não, o negócio não é armadilha. Esse negócio é botar mais... Os fe... Os... Os... Os que dá frest. É o que fica atindo. Sim. Ah, e uma armadilha daquela forte também. Bt, eu acho que eu vou descer ali enquanto eu pegar meus itens. Que tá cheio de munição que eu fiz pro ferrolho. Cê... Cê me dá um help aqui, ó. Tô. Que que tu quer? Cê taca fogo enquanto eu pego meus itens? Ô Gal, tu descarrega. Tu tirou a energia do... Da... Da... Não. Bt, taca fogo neles que eu vou pegar meus itens. Cê tirou os itens do morteio. Taca fogo em são. Taca fogo, taca fogo. Taca fogo. Eu não mexi na energia de nada, não. Taca fogo. Pode ter acabado a energia da... 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 Taca fogo. Chama eles pra lá, ali. Pro lado da escola, lá, ó. Taca fogo. Não, tacou a energia morteio. Taca fogo. não sei o que rolou no motel, você não me deu suporte, é o verde, o azul está conectado sim, quase que eu volto ainda, o azul é para conectar em outra parada, ele está com energia, não dá para descer não, vou ficar aqui em cima pedalando até acabar tudo, ah o empurrador quebrou, é verdade, pelo menos que já está na hora 3, não está sendo atacado né os caras, é vai ter que fazer mais solei aí, mais armadilha, mais solei de tiro aí, se bem que essa bazuca era para estar mexendo ali, ó o morteiro ligado de novo hein, agora? o morteiro quebrou a escada lá, é então, porque a gente está muito em conflito mal, está dando bom ali, cara, eu não estou afim de morrer eita eita Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Caramba, a balista me matou. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa rampola. Beleza, a rampa está feita. Martelo de bife. A gente consegue fazer. Atualizou. Aí. Aí. Fala dele, porra. Lança chama. A gente já fez. Vai dar 25. Vai dar 25 desse combustível, porra. Mano, é 25, é 250 a gasolina. Uma engrenagem e uma chapa de ferro. Uma chapa de ferro. Está tudo funcionando, BT? Eu preciso de alguma coisa. Tem dois ligotinhos de ferro, BT? Tem. Dropa dois aqui na mão do pai? Ah, não é esse. É a armadilha, né? É a armadilha, mas do ligotinho não vai fazer falta. Cadê? Estou pegando aqui. Humilde, 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 humilde. Cara. Deixa eu pensar, velho. Não consegue. Do outro lado. Cara, a gente vai fazer é isso aqui, né? Lança chamas. Ficou full, BT? Será que a gente não faz? Calma aí, vou fazer pra... Não, tô full não. De life, você tá falando? Não, não. Os ativamentos? A gente faz, vai ter que fazer. Máquina. Quase. Só falta um aqui. Tem que fazer, velho. Pronto. Tudo bombeando. Tudo no jeito. Só que porra. Cancela. Máquina. Motor. Negócio de cobre. É isso. Cara, eu vou pra missão logo, velho. Eu vou pra missão logo. Vou pra missão logo, velho. Que importante não parar, BT. Ô, mata esse cara aí, Liminha, que tá pesando. Eu já dei uma chamuscada nele. Gal. Chora. Me vê máquina de armadilha e uma. Eu não tenho. Eu tava tentando fazer agora e eu não fiz. Ô, eu vou pra missão agora, velho. Porque agora ou é nunca. Deixa eu ver. Fazer. Aqui tá coisa. Cara, 138. Ah. Pô, 138. Achei que era do vermelho, velho. Alvaro, eu vou deixar aqui. Caralho, não tem nenhuma máquina de armadilha, Liminha. Há. É isso, velho. Acho que tá suave, velho. Chapa de ferro. É isso. Gau, apertou Como assim? Ah Bitveli Viper, inventário? Tipo Ah Caralho, aí vocês mandaram, viu? Porra Faz sentido, né? Fio de cobre minha, tem? Vamos fazer essa máquina aqui O que tu precisa? Eu preciso de duas peças de ferro Uma máquina de cobre Eu vou fazer ela Pra levar pra missão, Gau Não, velho, vai na bala Vai na bala, velho Não, mas levar um anzinha, velho Ah, vamos pra essa missão aí na bala, velho Mas não custa nada E chega lá Pô, mas tá com maçarico gigantesco, garotinho Tá com maçarico, se quiser fazer, faz Eu tô com maçarico gigantesco, velho Mas e a gasolina? Tem? Ué, tu tá farmando o bagulho da gasolina Mocota? Eu não tenho, velho Não, eu dropei, dropei Eu não peguei, então tá aí Então desdropa e vai Porque Porque se pegar gasolina Eu tô com seis Nove aqui Que é? Nove tá vermelha, né? Não, não, nove, nove normal Não, então Vocês tão farmando ali a Mocota E não tem gasolina, velho Ah, porque fica parado isso aqui Não pode deixar parar, velho Eu já, eu entendi o negócio Quanto que precisa de gasolina? Eu já até fiz Suficiente pra chamar os caras, né? Beleza, era aqui que eu queria Tô com nove litros aqui Tô com doze, velho Não é suficiente não, velho Não, mas vai no caminho pegando, BT Então vamo, então vamo Vamo, vamo, vamo Galdo é a calva, vamo bora Não De novo Vamo bora E minha, tem um anelzinho de cobre? Não Tem um anelzinho de cobre, não? Lingotinho, nada? Osais gigantes, cara Vamo bora Osais gigantes Fui, partiu Fui, partiu aonde? É o Mandela É isso aí Opa, cá Deixa eu ver Pena de pardal Alguém tem uma peninha de pardal? Humilde? Não Eu não tenho pena de pardal Tem, Liminha? Não Eu não sei Eu não matei nem pardal Vamo bora, vamo bora, vamo bora Vamo bora É pra onde? É pra onde? Pera aí Deixa eu pegar aqui Que eu já marquei Pra cá Pra esse lado aqui Só picar a mula Dá as gasolina aí? Mas nem fodendo, bicho Mas nem fodendo Vocês estão sentados Em cima da extração de gasolina E não me dá uma E vai pedir a minha gasolina Mas nem fodendo, garotinho Não, mas pra armar as coisas tudo A gente usa a gasolina Não, não Cara, vocês estão sentados No extrator de gasolina, bicho Esse dia inteiro Deu uma extração de gasolina Então tá, então tá Não, velho Mas sabe por que? Porque é certo É certo Não, mas vocês estão sentados no extrator de gasolina, cara É que nem Vai pedir Você é o cara da horta E você chega pra mim e fala Tu tem um tomate? O que eu tô fazendo, então? Eu tô jogando fora a gasolina Eu não sei, bicho Então Alguma coisa não tá certa Briga Então Então tá certo O cara da horta Imagina tu vai na feira Aí tu vai na feira A feirante chega pra tu e fala Me vê um limão Alguma coisa não tá certa É, ele deve vender tomate, né? Tá pesando limão Então Não vou dar gasolina Os cara tá sentado na máquina de gasolina É tirar uma com a nossa cara, velho O Liminha deve tá com o coxil de gasolina Sei quem tá, velho Eu tô sem É ridículo isso Mas vou começar a guardar meus recursos também Não, mas velho É ridículo Reflete, garotinho Cara, vai ter uma horta E vai poder ter três caras chamustiando Vai ter só um Pronto O BT dropou 7 Eu usei tudo Mas você usou no que, Liminha? Eu usei pra fazer o O sonê lá pra encher E depois fiquei cortando árvore Ó, mas ó aqui, ó Ó, ó o carro, ó Tem gasolina no carro Vocês passam no carro Não pega as paradas, bicho Nossa, na mão Não esquece da folha, viu, galera Não esquece da folha Depois não poder fazer negócio com o carro de folha É uma piada Não, o Gawiz tá nada, cara Gawiz tá nada Isso aí é uma piada dos caras, velho Uma piada de mau gosto dos caras Do combustível, velho O cara sentado no recurso Nós vai Eu tenho certeza Que é aquilo, velho Tem algumas coisas no jogo Que eu preciso garantir, velho É V9 Dá um pouquinho Cinquentinha, velho Cinquentinha Ó, cinquentinha, velho Pra eu não ficar Pra eu não ficar abalado, velho Ó, tem 40 gasolina Aqui E 40 aqui 40 pra cada um E tá aqui no chão Dois galão de 40 Liminha, se tu não pegar agora Vai ficar Vem, Liminha Aí, aí o BT vem e pega, bicho Eu vou dar pra ele Vou dar pra ele Só pra não ficar parando Não, pega tudo, BT Que eu peguei as Sirius lá Aquela hora Ah, é Mas tem que procurar a minha, não É tudo nosso, Liminha Então, vambora Ô, Liminha Nós não estamos indo na missão? Tu está indo aonde, Liminha? É, estou indo aí, mas Estou informando Então, velho O bagulho é longe pra caralho, Liminha Não, mas, Galo Se eu for aí Eu não vou ajudar Eu estou bem mesmo Eu estou pegando as coisas aqui Daí, quando vocês chegarem Eu já chego Então, tá Só pra, só pra Só pra somar, né? É Vai fugir É a lastra, velho É a lastra, velho É a lastra, velho Nossa, eu vou matar na mão isso aqui Toma, marreco Porra Olha Será que zumbi nada? Porque os bichos vão ter que nadar, velho É a lastra, velho E aí Tome esse capo, então. O que é isso? E vai explodir, ó. Aqui nós já tá ligeiro nesse aqui. Não, chegou pra pegar os loot. Mano, esses loot eu não ligo não, velho. O que eu acho sacanagem é que aí você fica, né? Você fica maluco, velho. É tipo, a gente montou os negócios lá de petróleo, de minério e tal. Eu tava equipando os negócios, eu tava colocando as paradas e eu colocava e nunca tirava. Eu só colocava os recursos e nunca pegava o bem bom. Sempre que eu chegava lá, alguém já tinha pego. Aí eu falei, beleza, vou deixar os caras então colocar e colher. Aí acabou que os caras colocam, colhem e não tem. Então, velho. Não tem o que fazer, velho. A missão? Então, eu tô pegando as paradas que precisa aqui, velho. Esses negócios aqui é importante, velho. Ó. Os lootzinhos do carro é bom pra caralho, velho. É um sabre de luz rolando, velho. Ó, aqui é delegacia. Vai rolar uma balinha. Vai rolar uma balinha. Não vai ser? Todo mundo dançando, todo mundo dançando, chamusca, todo mundo dançando... Um... 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 Knight of Loot, né, velho? É muito ligote de ferro... E partiu Você achou o pato já, garotinho? Pato não, moleque O pateiro tá na bad, velho Ô, Liminha, tu não vai vir, Liminha? Tô chegando, tô bem perto já Tá, eu tô partindo mais pra missão agora, ó Vim, hein? Pô, viu Pedra Preta? Parou tudo que tá fazendo E picareta ela, velho Vale muito a pena Ó, garotinho, tô aqui Beleza Tô dando aquela matadinha aqui Vambora, vamo nadar, velho Vamo nadar aqui, eu não vou lutear não, velho É lobo Liminha, ou é fogo ou é nada O fogo é a melhor coisa Cara, que... Eu ia ter esse sabre de luz a mais Esse sabre de luz tá diferenciado, né? Os caras aqui na live chegam Caralho, o cara tem um sabre de luz Não me chamando de mula skywalker Liminha, vamo só pegar esse aqui Vamo colar no Gal Aqui, ó Onde é que tá o Gal? Já atravesseu o rio Só vim aqui, vocês conseguem me ver ainda Que? Nem fudendo Que? Ô, o zumbi ele passa pelo lago como se fosse um submarino, bicho Sim, ele vai rapidão, né? E se vacilar, o bicho mama tudo debaixo da água, garotinho Pô, esse lubrificante serve pra quê, velho? É, ele faz, ele faz Ele faz uma parada que eu fiz agora, inclusive É pra melhorar Não, é pra melhorar a armadilha, velho Pra melhorar uma armadilha Porra O tempo de vocês, hein, rapaziada Tô chegando, velho Mancando, porra Pô, e se é good, se puder desmanchar essas armas mesmo, pô Umas bestas É, então, velho Katana, katana deveria dar várias coisas, né? Vários lingotinhos, né? É, porra Ô, ô, Gal, onde cê tá, hein, meu tesouro? De mim, cê tá aí na direção do Gal? Não, não tem direção Do outro lado do lago, velho Ó, BT, garotinho É só ver no mapa Bota uma bandeira, hein, papai Ó, ó É só ver no mapa É 23 com 26 23 com 26 Demorou Na maior tranquilidade Já marca tu que cê sabe andar no mapa É longinho, hein, meu conça? É longinho pra um caralho Cara, ó, combustível Dá 5 combustível Um carrinho Dá 5 combustível, velho Não, que rerun, cara Pode ser que seja Mas agora, nesse exato momento Não é Em que momento você tá da live? Você tá no momento certo? É uma loucura isso Mas nesse momento não é BT, sou eu, pô Ah, porque foi mal Porque minha laboreta era muito louca